Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e... E aí galera? Fera! Tudo boa? E aí? Hoje a gente tá começando aqui um vídeo, um vlogzinho muito especial, porque a gente vai fazer uma coisa que eu nunca fiz antes e eu vi que eu também nunca fiz antes, né velho? Nunca fiz não. Então, já vai tá aí no título do vídeo, então não precisa... Caralho, quebra a mão. Vai tá no título do vídeo. Não, pô, vai tá no título, por que adianta? Então a gente vai atirar hoje, gente, eu nunca peguei numa arma. Já pegou numa arma? Acho que não. Acha que não? Não, porque eu acho que não. Isso aí, se eu pegar, só lembraria. Não, não peguei não. Então não, realmente, faz sentido, né? Bom, então a gente vai atirar, tá? A gente vai ir lá com o Marcão, o Jorgenaldi e a esposa dele e eu acho que vai ser muito legal, estou animada em você. Vamos ver, vamos ver, eu tô com sono ainda, eu acordei agora, velho. É mesmo, eu só fico adiando o despertador. Então, galera, já curte aí, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notificação aí pra receber todos os vídeos que eu tô postando. E, bora atirar! Tô com medo não, velho, eu achei que você ia filmar isso aí. Não, eu achei que eu tô com alguma coisa que eu ia falar, pô. Não, essa ideia é muito pesada, né? É maior que você, velho. Recepção? Padrão, hein? Maior que eu sei, velho. Olha só, a maior que eu sei, velho. E isso aqui é o quê? Abafadorzinho, né? Padrão. Tá com medo não? Hã? Tá com medo não? Medo de quê? Sei lá, velho. Ó, tá louco. Você até o Toguro tá atirando. Então, é, tá de bom, né? Você até o Toguro tá atirando. O Marcão já viu, agora. Foi difícil, é uma arma pra ele, né? O Marcão? É, o Marcão é atirado. Aí é outra pegada, né, velho? Eu lembro, desde a época em que ele passou para de bom, né? Eu quero pegar uma arma desse tamanho. Foi 2017, eu acho. Eu consigo pegar uma arma desse tamanho? Claro, aí. Padrão, você quer, né? Tranquilado. Vai colocar uma munição de caça pra você aqui pra... Botar seu homem no lugar. Não, não, senhor. Não, eu dei cinco pra pegar a doze aqui. O telefone tocou, mano. Ah, não tem. Tem que atender. Tem que atender. Tem que na hora, assim, que ela troca uma mão no negócio. É, uma apanhadurazinha ali. Tem que comprar um cofre, senhor. Pra guardar. É, esse aí é pra guardar. É específico, né? É, porque é o seguinte, quando você dá a entrada no seu CR, aí você passa pelo processo. Você pode ter a arma em casa, só que você tem que ter ela no... Você tem que ter um local de cautela pra você guardar a sua arma. Fica um exemplo, o CR tá em seu nome. Sim. Se der qualquer BO, qualquer problema, o banheiro. Você passa lá, você fica mesmo assim, ó. Então, tipo assim... Aí... E o exército vai no local onde você faz o pedido. É mesmo, tipo, aleatório. Ou não? Aleatório. Aleatório. Porque eles não tem contingente pra fiscalizar. Sim. Aqui, ó. Eu tenho um cofre aqui embaixo só pra doze. É a arma grande. E o cofre é menor pra as armas. Tá louco? É. Pior que parece brinquedo, não parece, mano? É, não, sei lá. Não, você não? Escuta o barulho que você vê se é brinquedo. Não. Caraca. É brinquedo, não, não. E no vídeo não vai dar pra ouvir igual foi. É brinquedo. É aqui. Isso aqui, isso é... Né, isso é... A arma a gente usa é pra treino e defesa, né? Sim. Igual luto. Não, nunca pra ataque. Sim. Você tá com uma dessa na sua casa. Tá louco, velho. O elemento faz um barulhinho lá no muro ou no portão. Na hora que você copiar ela aqui, ó. Isso é favadável. Eu acho que isso é até uma dica que a gente que não tem arma é botar no YouTube, entendeu? No alto-falante, o som da doze, assim. Ah, claro, é. Aí vai só o que tá com esse vídeo. É, aí ferrou. Quem chegou aí, Marcão, vai atirar com a gente. A Tati, os poderes, o pessoal aí do tiro. Bem, qual arma que você vai querer? A gente que escolhe? É, a Pedal. A gente que escolhe? Ah, calma. Se fosse querer eu ia pegar a metralhadora, né? Ah, ia mesmo? Tá doido. E aí, ué, óbvio que ele ia. Ué, por que não? A gente já atirou com a metralhadora, Marcão? Não, ainda não. Ainda não. É diferente. Nossa, então a gente tem que atirar muito aí. É, que a doze eu já imagino como é que é mais ou menos a metralhadora. Deve ser... Como você imagina? Você nem pegou nenhuma. Ah, mas é muito videogame, né, velho? Imagina o videogame. Olha aí, galera. Essas aqui. Eu roubei muito, velho. Essa aqui que é a metralhadora? É, ué. Essa aqui que é de viu lá embaixo, parecida, né? Já atirou com todas essas, Marcão? Essas daqui, já. É. Ah, eu quero essa aqui, bonitinha. Fiquem em mim. Eu quero até mim. Oi, nosso camarada. Qual que é o seu nome, pai? Fabiel. Fabiel passando na mão. Cuidado com isso aí, hein, velho. Fora do gatilho aqui. Isso. Fora do gatilho, mano. Não, eu já fui enfiando no gatilho, né? Isso é normal, né? Sai fora. É pesado, velho. Não vira isso aqui pra mim, não. Aponta isso aqui pra mim, não, velho. É pesado, velho. Essa aqui é a normal, Guilherme? A tira? Mais a tira? Essa é a 9mm do G2C. Bolada, hein, velho. Ó. Tô brincando. Você tá cabulosa, velho. Quer segurar? Eu não, tô de boa. Segura aí. Você nunca pegou em uma também? Parece de brinquedo, velho. Você é pequenininho. Não parece? Parece de brinquedo. Por isso que quando alguém é saltado com arma de brinquedo, acredito. Acredito, velho. Tá doido? Mas não vai correr o risco também, né? Tá doido? É. Bolada. Nunca pegou, não? Tem nem def. Só te estravar a arma aqui, ó. Tem a dor aqui. Ah, pegou. Você ama o braço. Você tá marcando aqui? Aí você aperta que se encava a carrega. Aí, ó. Ó, caralho. Você viu onde que foi automaticamente? É, no dedo vai. Isso é normal. Você viu? Automaticamente foi na... Todo mundo que pegava... Isso que é perigoso, né? Que é bom. A galera acha que é brincadeira, tipo assim... A galera acha que é brincadeira deixar descarregada, assim. Mas é não, velho. Porque, pô... Depois eu pego aqui e dou uma brincadeira dessa. Aqui, aqui... Você vai ver que sempre você passa a arma, assim, aberta. E quer apertar aqui pra baixo? Isso. Pra baixo. Cara, é... Tem que apertar mesmo, velho. É. Tem que fazer força, velho. Ó. A Bárbara não consegue fazer isso, não. É o jeito, velho. Ela não consegue. Tenta passar pra ela. É, é o jeito. Mas tenta dela desse jeito que tá aqui. Acho que você não consegue, velho. Achei pesadaço, velho. É só aqui, ó. O dedo. Dá com o dedo aí pra não... O que é que? Aqui, ó. O dedão aqui, tá machucado. Pra Bárbara. Agora... Não, e com machucada ainda, pergou? É um pouquinho difícil por causa do carregador. Tem que ser forte. Deixa eu tirar o carregador. Não, a dela é forte. Deixa ela... Vamos ver, vamos ver. Força, vai. Com o dedão? É. Força, vai. Caraca, velho. Força. Não, é assim mesmo? É, ué. Não sai. Por que que tá no carregador? Não vai. Fraquinha, velho. Não vai, não vai. Deixa eu tirar agora. Tá suando, velho. Caraca. Vai agora. Agora vai. Agora vai fácil. Ih. Foi não, hein? Não, não tá bem. Tá fraca, hein, Bárbara? Pelo amor de Deus. Não, eu tô nem errado, isso não. Tá não. Tá bem, aqui, ó. O que você é? Tá não, esse campeão tá não, tá certo. Nem é, nem é tanta força. É o jeito, né? Não é agora, Vitor. Sem o carregador pra você, fica mais fácil. Caraca, eu até suei. Ah, aí vai. Não é até pra... Não, agora pra travar ela, você tem que jogar. Não trava, tem que ter esse negócio aqui. Não, a trava. Antes você tava travando por causa disso aqui, do carregador. Entendi. Agora, se você travar ela, você tem que botar aqui, essa mesma travinha pra cima. Não, não, deixa eu tentar de novo. Dedo aqui. Isso. Aperta na pontinha aqui, ó. Vai pra baixo. Força. Aê. Pessoa escuro, né? Pesado, né? Não, já trocou de mão. Fica na mesma mão. Carregador com essa mão. Isso. Agora você puxa aqui. Aqui? Vai, força. Vou puxar forte. Pesada. Nossa, você tá precisando malhar um pouquinho. Tá precisando na cadeira. Ele trocou de mão. Tá precisando treinar mais, né, Marca? Um bíceps aí, ó. Aê. Ó, aê. Não dá. Agora aqui. Isso. Agora não vai ir por causa do carregador, tá vendo? Com o carregador, tem que ser um pouquinho mais forte. Eu divido meus cursos em módulos. Hoje vocês estão no módulo 1, que é o módulo básico. Onde tem uma carga teórica muito grande. Muito grande. Mas acima de umas 3 horas e meia aqui de teoria. E depois vou não partir pro estande. Olha, gente. A gente fez uma aulinha ali. A ala é bem completa, né? É, na verdade, é o curso, né? É. Aí ele é dividido em módulos. A gente fez esse primeiro aí pra atirar com a pistola, né? O Marconi já fez dois já, né? Um e dois. Então você falta o 3 pra você atirar com a 12. Aí o no 3 que atira com arma longa. A 12, metralhadora. Aí é doideira, hein, velho? Vou fazer esse curso agora também. Vai? Vou. Nós vamos vir no 3 já pode atirar. Mas aí você vai querer uma arma depois? Então esse aqui que a gente fez já é um. Isso. Esse é um. Então na próxima teoricamente já iria pro 2, não? Sim. Aí você depois já iria pro 2. Entendi. Aqui hoje é um tiro com 3,80. No 2, aí você já pega 9 milímetros, ponto 40, ponto 40, ponto 40. Entendi. Hoje é só a base cona. Só a renda. Qual que é a base cona? A 3,80. Aí depois vai no 2 os outros calibres. Aí a gente teve aluninho. Não, anotou muito, hein, velho? É claro, você é uma pessoa estudiosa. O que é isso que é? Você só não é a melhor aluna da sala porque o Marcão é o aluno mais aplicado do curso. Obviamente. Estadada não. Estadada. Olha, gente, o pessoal acabou de tirar tantos trenzinhos do chão. Dá um cheiro. Olha esse cheiro. Você tá nervosa? Não, não. Ah, imagina. Cheiro de pólvora. Eu nunca tinha sentido. Que não, igual bombinha. Cheiro de bombinha. Bombinha, mano. Ah, mais ou menos. Que não, mesma coisa. Tudo aqui. Vocês têm que prestar atenção na questão da segurança do colega ao lado. A gente tá lidando com vida. Beleza? Isso é o mais importante pra nós aqui. Então, vamos lá. Atenção, tiradores. Impunha suas armas. Armas em direção ao alvo. Destravem suas armas. Para cinco disparos. Hã? A senhora não precisa, é. Para cinco disparos. Pega mais aqui. Impunha mais. Ao som do apito. Fogo livre. Cinco disparos. Nossa senhora. Ah, viu, né? Caralho. Espera aí que já deu uma pânica. Eu vou sanar. O que é isso? Espera aí. Coloca a arma na bancada que eu vou sanar a sua pânica. Não, você que eu... Aqui, eu coloco a mão aqui, a mão. Isso aqui, mais pra frente. Aqui. Porém, tem que ser um pouco mais de baixo, porque a gente quer com o peito. Beleza? Arrasa o batido bem devagar que você vai chegar lá. Vamos lá. Excelente. Bora, Bárbara. Bora, Bárbara. Agora, cem por cento de aproveitamento. Vamos lá, garota. Isso aí. Já aproximou mais de centro. Eu vou marcando aí. Já fica esperto aí. Já vai ganhar, hein, velho. Já vai ganhar. Boa. Só que, Bárbara, agora você elevou mais um pouco. Mantenha o que você estava. Você desceu um pouquinho no meio. Que era o meio. A bolinha preta que é o meu alvo. Beleza? É, Marcão, detonando de novo, hein. A minha foi? Foi, agora vai lá. Boa, boa. Só mais um. Coloca ela na banca. Vamos lá. Aqui, ó. Está pegando frouxo. Está vendo? Impunha. Só que agora... Eu vou ficar em final de ouvir isso aí, já. Aí. A arma do Marcão está bem suada. Eu acho que ela está melhor, hein. Está melhor. O Bia, me dá a arma dele. Porque a dele está dampando demais, velho. É, se derrubar não, teria matado. Tirando o primeiro ali. Credo. Uma leve correção ali, você viu? Sim. Outro nível. Aí, ó. É só manter o arrasto bem devagar. Isso, garoto. É isso aí, ó. Boa. Só vai levar mais um pouquinho. Mais um pouquinho e boa. Vamos dar mais um. Boa, garoto. Coloca na bancada. Foi lá onde o que é? Está no meio. Melhorou demais, hein. Demais. Só mantém. Só mantém. Se você vai melhorar aqui pra mim, a empenhadura. Isso. Isso aqui, ó. Olha. A minha deu o bagulho lá de novo. É que eu vou ver. Eu quero a firmeza aqui. Isso. Boa. Boa. Agora arrasca a batinha bem devagar. Aí ele é só. Alça, massa, retinha. Bolinha preta. Arrasca a batinha bem devagar. Bem devagar. Vamos lá. Não, não, não. Acabou a batinha. Acabou. Acabou a batinha. Não, não. Não, não. Evoluiu. Vamos lá, bar. Boa, garota. No cinco. É isso que eu quero. Vamos lá. É isso aí, ó. Já evoluiu demais. Vamos lá, bar. Teve um leve susto. Só mantém. Vamos lá de novo. Arma direção ao alvo. Aperta bem devagar. É. Arrasta bem devagar no gatilho. Arrasta bem devagar. É paciência mesmo. Vai assutar com o tiro. Normal. Normal assutar. Impunha suas armas. Armas em direção ao alvo. Ao som do apito. Para cinco disparos. Fogo livre. Ó. Ó. Ah, Léris. Tô fraco. Você não me cunha certinho aqui o tiro. Pode de novo. Faz aí pra nós, então. Bora. Agora eu vou acertar. Bora, cara. Mais dois espaços. Pode atirar. Gente, a gente caiu o chateado. Acabou, você mostrou os álbuns já, né? Mostra aí, mostra aí. Esse aí é o seu. Esse aqui é o meu. Você não mostrou, não? Não, lá dentro eu pra ver nada. Esse aqui é o meu, isso. Você atirou aqui no começo, né? Lembrando pra galera, quem quiser fazer isso também, nós estamos aqui com a parceira pesada aí, né, velho? Com o clube de tiro BH. Aqui é o clube de tiro BH, mas essa questão do curso que a gente tem que fazer é o The Shooter Brasil, entendeu? Foi quase três horas, né? Foi, foi até mais, né? Onde a gente fez o primeiro módulo são, acho que cinco módulos. São quantos módulos? Cinco módulos. Primeiro é o basicão, né? Com vinte e disparo. Depois tem o módulo dois, com desmontagem de arma. Stress fire, que a gente fala, né? Que é jogar aquele apito, aquele grito na cabeça. Mexendo o saco pra ser sob pressão, né? É, você assimilar já com o que vai ser a rua. Adrenalina em cima e tal. Vamos pegar os armas. Módulo três, arma longa. Vão ter .22, vão ter calibre 2, vão ter .70 e .40. Vão ter de novo a pressão pra tirar com arma curta. E ela vai aguentar com arma longa, velho? Você vai aguentar, velho. Tu também é maior que ela. Não é técnica, não aguenta. Vão pegar arma curta, vai estar no coldre. Se você chegar pra tirar, tem que desmontar a arma toda. Vixi, vai normal, normal. Vai só ficar mais difícil também. Aí monta de novo, município, carrega, atira. Arma para aberto, pega outro carregador, município, carrega e atira. Vixi, é doido. É sinistro, quatro. Quatro é sobrevivência urbana. Não, tá no quadro ainda, cara. Tem simulação de situação real, velho. No trânsito e tal, você vai agir aí. O que que você vai agir? Como é que você aborda e tal? Atirar embarcado, desembarcando, conceito de coberta, abrigo, qualquer diferença. E no cinco, fuzilzão. Tiro de fuzil. Fuzil, velho. É, é normal. É deslocamento, tipo aquele deslocamento militar, forças especiais, pra prender tudo. A Bárbara tá gostando, velho. Tomada de ângulo, tudo, dentro da casa. Fatiou, passou. Normal, normal. Ambiente confinado, como que você vai agir, como que você faz esse fatiamento. Normal. Dá hora, velho. Aprende tudo isso com a gente aí. Caramba. Então nós vamos fazer, hein, Bárbara. Módulo 2, nós vamos vir dia 18 aqui, velho. Vambora. Mas aí, ó, ficou assim o meu. Esse é o seu. E o meu? Esse é o seu? Não, esse é o seu. Eu tirei dois no ombro. Esse é o seu, esse não é meu. Esse é o meu. Esse é o seu. Eu até vi o outro e falei, ué, a Bárbara acertou esse tudo. E esse é o meu. Isso. Bom, galerinha, a gente acabou de sair de lá e, tipo, eu fiquei muito nervosa no começo, mas depois fui mais tranquilo. É, não sei até muito não, mas foi muito legal. Você gostou, velho? Achei legal, velho. É diferente, né? É diferente, né? A sensação. Diferente. Não, tipo assim, aí você sente o cheiro, é todo com o acústico e tal. Aí tem a pressão, né? Que a arma mesmo faz. Não, eu assustei, velho. É muita pressão. Porque eu tava ouvindo barulho e já tava imaginando que ia ser uma pressão bolada. Quando eu atirei, eu apertei, eu falei, nu. É, porque aí quando a gente faz o teste sem o gato, sem a munição, né, é uma coisa. Não, o negócio explode. Não é a mesma coisa. Literalmente é explosão, explode na sua mão. Nossa, e teve uma hora que a pólvora, a pólvora não, a cápsula, a cápsula caiu no meu peito e saiu queimando, é muito quente. Tá doido. Então você aprendeu, não pode ir de decotão pra atirar. Não, mas tá de decotão, é um decotinho, mas não pode. Tem que ir com uma roupa mais fechada, né? E é isso, eu gostei muito. Vamos ver se a gente faz um outro módulo aí com o pessoal. Vamos ver, não, nós vamos fazer. Vamos ver. Estamos marcado, galera. Então, vou gravar tudo pra vocês também. Então foi isso. Já curte, curte muito. Então eu quero chupa de like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos. Quer dar um recado final? Não, só dizer que foi legal, a experiência... Quase não me muda, mas a experiência é diferente. Então foi isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.